3, 2, 1, valendo, estamos ao vivo, estamos aqui hoje, tudo bom com você? Você que está agora aqui no 102.1 Adore Mais FM, estamos aqui juntos com... Eu vou falar para você que hoje eu estou até um pouco nervoso, porque tem duas referências comigo aqui hoje no programa, então vai ser um programa muito abençoado, então já vai anotando aí que vai ter muita pérola, muita benção para você, estamos aqui no programa Empreendedores Epic, um abraço a você que está no trânsito de São Paulo, parado aí na Marginal, na Castelo, você que está aí na região do Vale do Paraíba também, ou está em Santo Amaro, Guarulhos, enfim, entre em contato com a gente, fala de onde você está falando, manda seu recado para a gente, é só entrar lá, Empreendedores Epic no Instagram, manda uma mensagem para a gente, beleza? Se você ligou a rádio agora, esse é o programa Empreendedores Epic, eu sou o Silvio Aragão, e a nossa ideia é fazer você escalar nos seus negócios, contendo a Bíblia como bússola, olha que bacana, nessa rádio você ouve aqui, grandes mensagens bíblicas, espirituais, grandes pastores no decorrer do dia, mas aqui todos os dias, 7 da noite, é o seu momento, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é profissional, e você que é influencer cristão, aqui é o seu lugar, e nós não fazemos apenas network, hein? Eu aprendi, pastor, que a gente não faz só network, a gente faz netweaving, e o que é netweaving? Netweaving é o próximo nível do network, é o network com propósito, para exemplificar, no network eu vou até um local e vejo a pessoa que tem mais a ver comigo, porque eu quero me conectar com ela, o netweaving, eu vou nesse mesmo local, eu olho para todo mundo que está ali e falo, como que eu posso servir com o meu projeto, cada um que está aqui, então network com propósito, então você está convidado a fazer parte desse projeto, Empreendedores Epic, transformando potencial em potência, é isso mesmo, porque aqui ninguém é dono da verdade, estou aqui para falar para vocês como você pode se transformar em uma potência, chega de falar assim, você tem potencial, meu filho, não, eu sou uma potência, e aqui todos os dias nós trazemos grandes nomes aí do empreendedorismo cristão, para dar esse estoque para vocês, de como você crescer a sua parte profissional, lembrando que o seu talento é o seu ministério, você não é profissional, você não é advogado, você não é professor, você não é motorista, você é um pregador do evangelho, e nas horas vagas, como o apóstolo Paulo fazia tendas, você é profissional, e hoje aqui eu estou feliz, que aqui na minha frente está o meu grande amigo, posso chamar de amigo, meu mentor e meu pastor, Antônio Silva, tudo bom pastor? Olha Silval, tudo bem, muito obrigado por ter me convidado, Silval, ele é maravilhoso, e esse programa, o Empreendedor Epic, ele faz parte do dia a dia hoje do Paulista, né, é um dia, é uma hora marcada, as pessoas estão ouvindo, precisa da direção, saber o que fazer, para onde ir, as decisões a ser tomada, e eu agradeço a Deus por estar aqui, porque eu sei que você é uma voz na direção de Deus. Amém! Vamos fazer um bate-papo aqui, para entender um pouco desse pastor, que é referência para mim, não na parte, somente na parte espiritual, como mentor, como líder espiritual, como com a cobertura espiritual que ele tem, mas também como empreendedor, e eu queria começar falando com o senhor, pastor, e aqui nós estamos aqui diretamente, até dar um toque para quem está na técnica, na mesa ali, o glorioso Cândido Amorim, estamos aqui ao vivo nos estúdios SalaCast, é assim, no YouTube? Então, entra no YouTube agora, você que está no rádio, estúdio SalaCast, estamos lá também transmitindo, além, claro, do Adore Mais FM, também no YouTube. Mas, pastor, estamos aqui em Alphaville, e uma vez um pastor me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que existe muito em Alphaville o cristão networking, que é o cristão que vai para a igreja, atrás de networking. Aí o senhor me falou, a gente almoçou aqui hoje, ele comentou sobre isso, que passa muito rápido as coisas, o tempo, e se a gente fica sem o foco correto, a gente menos esperar o tempo, passou, a gente não prosperou, não saiu do lugar, porque não fez o correto, né, pastor? Ou seja, aquele cristão que vai para a igreja para fazer networking, não é o ideal? Não, é o ideal. Eu estou vendo aqui o Cândido Amorim, cuidando ali, com amor, com profissionalismo na SalaCast, desse carinho, todo esse cuidado, e realmente, o network, ele tem que ser feito com os seres humanos, onde os seres humanos estão disponíveis para o network. No caso da igreja, o network é com Deus, então ele tem que fazer uma conexão com Deus, ele não pode usar aquilo como trampolim, não pode usar aquilo como network, porque a primeira conexão tem que ser com Deus. Ele não pode chegar na igreja e dizer assim, ah, eu vim aqui fazer um negócio, vender o relógio, vender o meu produto, a minha imagem. Não há nenhum problema em fazer isso, só não é nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de Deus, onde se prega a palavra de Deus, onde a gente se encontra, a gente celebra, a gente chora, a gente ora, a gente leva nas suas dores, é o altar. Se eu transformar isso no network para seres humanos, ele vira um palco. Não, o altar de Deus não é palco, ele é o altar. A diferença do altar e do palco não é a aparência, porque a aparência é a mesma, a diferença é o que está acontecendo lá, é a função, é o objetivo. Quando o altar de Deus aparece só aos homens, ele não é mais o altar de Deus, ele é o palco. Quando Deus é evidente, então é o altar. Então, chegar na igreja, é chegar para ouvir a palavra de Deus numa boa, leve, suave e depois seguir seu caminho. Impressionante que quando você que está ouvindo o programa pelo rádio, você está voltando para casa de repente agora no trânsito, parado, e pensa assim, eu vou para a igreja domingo participar dos momentos de louvores. Vou para a igreja domingo para ouvir uma palavra. E aí está o erro, né, pastor? É, ele tem que ir para a igreja todos os dias, o máximo de dias possíveis para a igreja, e chegar ali, ele tem que ir ali para se conectar com Deus. Sim, momento de louvão não existe. Não, não existe momento. Minha vida é um louvão. Minha vida é um louvão. Uma expressão de louvão. Até porque Deus quando diz assim, eu quero que você me louva, não está falando que quero que você vire um cantor. Eu quero que você me sirva com a sua vida. Natureza louva o Senhor. Natureza. É. E Deus quando ele ouve, ele ouve através do nosso comportamento. Nosso comportamento fala. É por isso que a Bíblia diz que eu vou louvar a Deus. Ou seja, não é o que sabe cantar, mas é o que vive para Deus. Ou seja, quem vai para a igreja com essa visão, ah, eu vou assistir o culto. Aí ele vai ver o palco. Ele vai ver o palco. Aí ele vai ver defeito. Isso aconteceu uma vez com uma pessoa. Um pastor fez uma pregação muito bonita, muito legal, muito inspirada e tal. Mas ele errou o versículo. Ao invés de ele citar João, ele citou Lucas. Aí uma pessoa pegou a fila para dizer, eu vou mostrar para ele que não era Lucas, era João. Não era João, era Lucas. E ele errou. E ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu vi que o senhor errou e não é João, é Lucas, não é Lucas, é João. E fez esse comentário. O pastor humildemente falou, não, tudo bem, muito obrigado por ter me lembrado. Você viu onde eu errei. E onde eu acertei, você viu? É, quer dizer, só viu onde errou, né? Ou seja, essa é a cabeça de quem vai ver um show. É, é. Eu vou ver um show, eu vou analisar se o cantor ficou bem. Exato, a roupa dela, o som estava bom. Aí se agradou ou não, aí eu gostei, não gostei. É, isso não deveria estar na cabeça dele, até porque aquele lugar é um lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. E ali há mudanças de vida. Às vezes a pessoa que está pregando lá não sabe nem falar. Deus não se incomoda se o pastor não sabe falar. Porque o que manda é a palavra de Deus. Ou seja, olha que chave logo no início do programa. Você entender que a igreja não é lugar de networking entre pessoas, mas é um network com Deus, vai se conectar com Deus. Com Deus. Com Deus. E não veja a igreja como uma casa de espetáculo. Não. Não existe um palco e uma plateia. Existe um altar e adoradores. Exatamente. Os adoradores vão ali, porque já passaram 24 horas com Deus. É, e eu até recomendo que os altares de Deus não tenha ninguém. Só Deus. Mas é por isso que a igreja protestante também não tem imagem, né? Não, nós não temos imagem. E a gente, somos da cruz vazia. Não tínhamos problema se fôssemos da cruz ocupada. É que o Senhor Jesus ressuscitou. Então é por essa razão que a nossa cruz é vazia. Sensacional. Você que ligou o Rod agora, esse é o Bispo Antônio Silva. Grande, grande referência. Não só para mim, mas para muitos pastores que eu sei, que você conhece aí. Com certeza ele também tem o Pastor Bispo Antônio Silva como referência. E você pode participar agora. Entra aí, Empreendedores Épico no Instagram. Deixa o recado que a gente passa para ele aqui. Mas pastor, pastor ou bispo? Tanto faz. Pastor e bispo, uma palavra é uma só. É que o pastor, ele cuida das pessoas individuais e o bispo cuida do pastor. Ah, tá vendo? Então a função é a mesma. Já nem sabia disso, tá vendo? Pastor. Pastor, mas de onde vem essa visão sua? Porque tem uma coisa que é a teoria, tem a prática. Sim. O Senhor falou aqui da diferença da pessoa que entende o que é altar, o que é palco. Sim. Mas o Senhor, por muitos anos, teve o palco na sua vida. Pois é. Teve o holofote. E isso ainda me faz chorar. Eu me lembro. Porque muito... Para quem está no YouTube, está vendo aqui, ele está se emocionando. Porque é forte essa palavra. É. Porque muitas pessoas entram no ministério, infelizmente, pela... pela... pela instabilidade financeira, pela carreira, ou pelo holofote, e querem galgar um degrau no ministério, achando que eu... Quanto mais eu cresço, entre aspas, eu apareço na mídia, eu pego mais igrejas, a pessoa quer crescer, quer crescer, crescer. E o Senhor teve isso? O Senhor chegou a um ponto de... de ter imprensa, de ter... tudo. Tudo? Tudo. Eu cheguei... Eu cheguei... Já tinha rodado o Brasil três vezes. Os estados, eu conheço todos, pela misericórdia de Deus. E vários países. E eu cheguei no momento que eu só estava no palco. Eu não tinha feito aquele pecado, cometido aquele pecado grosso, capital, de ter me tirado do altar, mas eu tolerava todas as coisas. Eu aceitava que o meu grupo fosse daquele jeito. E aí eu perdi o Senhor Jesus ali, naquele momento. E foi depois de uma pregação, no estádio, no estádio Nilson Nelson, Mané Garrincha, em Brasília, quando eu voltei para o hotel... Estádio lotado. Lotado. Eu fiz uma pregação, Deus abençoou, aconteceu muitas bênçãos, tudo. E eu voltei e falei assim, porque os meus bastidores é um e o meu... A minha... O meu relacionamento era outro. Terminou a pregação e aí eu voltei para os bastidores, eram outros bastidores, aqueles pastores eram outros pastores, aquele grupo era outro grupo. E eu sempre querendo Jesus, eu sempre fui apaixonado por Jesus. Eu já entrei gostando de Jesus, amando Jesus. E eu disse, poxa, Jesus não está aqui. Aí eu voltei para o hotel e tomei uma decisão. Eu vou me entregar a Deus, eu vou sair desses grupos, eu vou deixar de me relacionar dessa maneira, eu vou me ligar só com Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aí ele... Porque se você está conectado com Deus, Deus conecta você com quem Ele quer. Se você deixa a Deus... Repete essa frase aí que fala a Deus. É. Se você está conectado com Deus, Ele conecta você com quem Ele quer, não com quem você quer. Porque Deus, Ele faz questão de dirigir você. Lembrando que a decisão é humana e a direção é divina. Então, a direção para ela funcionar de Deus, você tem que entregar a sua vida na mão de Deus. e você começa trocando os pensamentos, que é você deixando de pensar o que você acha, fazer do seu jeito, a sua... A religião, por exemplo. A igreja, as religiões, todas oferecem carreira. E... Carreira. Carreira. E as pessoas estão em busca da carreira. Na verdade, deveria estar em busca de Jesus. Jesus, quando Ele é revelado para uma pessoa, a pessoa fica impressionada como Ele sempre esteve ali, como Jesus, Ele é Deus, uma vez um judeu falou para mim, não, mas Jesus não é Deus. Eu falei, e se Ele é? E se Ele for? Vocês mataram, é. Quer dizer, vocês chamaram tanto pelo Messias e mataram. Sensacional. Hein, Cândido? Vamos colocar esse programa com duas horas de oração hoje? Vamos colocar três horas de programa hoje? Bispo Antônio Silva aqui hoje no programa Empreendedores Épico, você que está no rádio aí, 102.1. Nós temos também aqui uma pessoa que está longe. Tem. Você que está no YouTube e está vendo aqui, dá para ver, Cândido? Mostra lá o Bispo Antônio Silva. Tem um celularzinho parado aqui? Nós temos ao vivo aqui com a nossa querida missionária Silvia Boni. Dá para colocar o microfone aqui? Dá. Para ela? Já está aberto aqui. Não, mas o volume, dá para falar aqui, que a gente vai colocar perto? Pastora Silva, deu seu alô para os ouvintes aqui. Olá, tudo bem? A paz do Senhor para vocês, ouvinte. Ai, que alegria poder estar com vocês, Cibau, e com o Bispo Antônio. Deus preparou esse momento especial. Amém. Foi mais perto do rádio. Estar aqui com vocês, da Itália. Que bom. Diretamente da Itália. Diretamente da Itália. Você vê como que é, né? Ela está lá na Itália, conectada aqui por um aplicativo que o ECD desenvolveu. ECD, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E a pastora Silva também faz parte do ECD, faz parte do monte. E ela está lá numa frente de trabalho, num fronte que o Senhor Jesus levou ela, numa terra dura, difícil, mas uma terra que precisa dos enviados escolhidos. E ela faz parte desse grupo de servos. E ela é uma serva séria de Deus. Inclusive a pastora Silva está desafiada a participar aqui no programa também, para falar um pouco de desmistificar essa ideia de que missionário na Itália é uma coisa e na África é outra, né? Aí o desafio também é grande. Diz aqui, me chamam de missionário, eu sou milionária, milionária. Não sou milionária ainda, mas... Antes fosse. Ou seja, o fato de estar na Europa, a missão é até dobrada, né, pastora? É, e ele falou algo interessante. Antes fosse, né? Eu não ia dobrar na Nilça, me chamam de pessoas. Ah, sim. Porque antes, né? Muitos anos atrás, quando eu falava que eu estava na Europa, quando se reunia com os missionários da África, da Índia, eu sempre era aquela assim, né, jogada para os cantos. Ah, não. Deram se eu estivesse na Europa. Ah, você está muito bem na Europa. Só Deus sabia o preço que eu estava pagando para estar aqui, né? Pois é. Mas não tinha argumento, né? Missionária, Silvia. Paulo também evangelizou a Europa e não conseguiu colocar a igreja na Espanha. Ele falou, né? Paulo registra o fracasso que ele teve na Espanha. Paulo conseguiu implantar a igreja na Itália, na Eurásia, mas quando chegou na Espanha, ele disse com dor, a Espanha, eu não consegui implantar a igreja do Senhor. Quer dizer, é Europa, né? E é vizinho, é um país vizinho, né? Você que está no rádio, está ouvindo, está ouvindo aí bem, bem, o sinal aí do celular, mas vamos marcar, pastora, para você fazer um programa com a gente daí da Itália. Fechado. Eu creio, tem que ser um empreendedor mesmo, né? Para estar na Europa. Porque é o que eu falo aqui, o seu púlpito é o seu negócio, é onde você está trabalhando. Então, se você entende assim, fazer missões na Europa como empreendedor, é a forma certa, que Deus, né? Deus não tem limite, né, bispo? A gente sabe disso. Porque, na verdade, para mim, foi muito desafio aqui, estar aqui na Europa, numa época, 20 anos atrás, onde ninguém se movia com um tostão para a Europa, porque a Europa era muito caro manter missionário, né? Então, eu não deixei de ser missionária nem um dia, pastora nem um dia, mas Deus foi me acrescentando, né? Todas as condições para mim poder estar aqui. E hoje, é o momento de eu estar, assim, transbordando em alguém, falando e tirando essa visão, né? Também de ser missionário, precisar ser mantido, precisar ser, né? Sim. Tem sempre desafios, né? Porque hoje a igreja é difícil manter mesmo. Verdade. Mas, se você realmente vive sobrenatural, ele vai abrir portas como a gente tem para mim. Sim, sim, missionária. E vai chegar o momento... Sim. Chegar o momento... Sim, vai chegar o momento que... Sim, vai chegar o momento que vai ser necessário de fazer outros programas para explicar esses desafios e como isso se acentuar. Pastor, eu vou marcar, então, um dia para você fazer um programa. A gente abre uma na tela e você fala daí no seu estúdio que você mostrou maravilhoso aí. Aí não fica no som só do celular, fica no som do microfone e fica bem, bem legal. Fechou? Fechou? Fica aí. Daqui a pouco você participa da oração do dia e estamos juntos. Fica aqui. Estamos aqui ao vivo, aqui, ó, estúdios Adore Mais FM, mas em Alphaville com o nosso amigo glorioso Cândido Amorim, Estúdio SalaCast. Um abraço a você que está no YouTube e no canal Estúdio SalaCast e também no Adore Mais FM. E você que está no 102.1 também, aí tem mais de 120 cidades. Você está onde? Está em Jundiaí? Está em Guarulhos? Está em Itacoaque, Setúba? Está em São Paulo, Zona Capão Redondo? Está em peso aí? Vamos ouvindo aí juntos até 7h55. E hoje o tema está bem bacana porque é o altar e o palco. E olha que legal. O palco é show, o altar é celebração, é adoração. Que lado você quer estar? Que lado você está? Ou estava, né? E como eu também já fui fazer network em igreja, hoje eu não faço mais. E peguei uma chave com você hoje. Mas é sério, quando eu vou para o culto, eu sento e insisto no culto. Eu não quero ficar fazendo network. Às vezes o pessoal fica, vem cá, espera acabar o culto. Você quer ouvir a palavra de Deus. No final e antes do culto, e procurar tudo bem. Mas naquele período... Eu fazia dentro do templo antes, pastor. É mesmo? Dentro da igreja. E aí, cara, isso aqui é o evento. Eu até recomendo que a pessoa... Agora parei. Então, eu até recomendo que a pessoa desligue o telefone, dê atenção máxima. Olha, uma pessoa uma vez falou assim para mim, ah, mas isso daí já é radicalismo. Eu falei, não é. Olha, se você for no tribunal, a primeira coisa que eles vão te orientar é desligue o celular, por favor, senhor. Não pode interferir na audiência. Ou seja, diante dos homens e diante de Deus. Deus ficaria triste com a gente se a gente não desse atenção. Se tem uma coisa que fere muito Deus, é o desprezo. Porque ele chegou a dizer, eu desprezo. Em gratidão. O próprio Deus chegou a dizer assim, eu tenho uma historinha, colinha, bem rapidinho. Era um casal, feliz, muito contente, cheio de filhos, felizes, bonitos. E aí, a mulher se apaixonou pelo vizinho e acabou colocando o vizinho para dentro de casa e expulsou o homem. Ele foi embora. Passado muito tempo, o vizinho começou a bater na mulher que agora ela colocou para dentro de casa e colocou ela para fora e ele ficou com a casa. Aí o homem, o marido que foi expulso, espancado, traído, ficou sabendo, voltou atrás da mulher e dos filhos e disse para ela, o que aconteceu? Ela disse, o amante que eu coloquei dentro de casa me expulsou, fez exatamente o que eu fiz com você. Ele disse, se um dia você voltar, volta para mim. Foi o que Deus falou para Israel. Quando você for voltar a Israel, você se adulterou com os ídolos, com as imagens. Volta para mim. Deus é o único que é capaz de dizer assim, volta para mim quando você for voltar. Israel, então, voltou para Deus e Deus levou Israel para dentro de Israel de novo. Eles expulsaram o amante e colocou. Isso está na Bíblia. Deus disse a Israel, quando você voltar, volta para mim. Deus ama. Deus quer a pessoa para Ele. E passou, não tem segredo. É uma história dura, mas é uma história que no final é feliz. Você se emociona porque é o seguinte, o segredo é estudar a palavra. É. Um dia eu já pôs num lugar de Deus outras coisas e eu sei quanto Deus ficou triste. Eu sei quanto isso machuca Ele. assim como nós não aceitamos dividir alguém com outra pessoa. Deus também não aceita ser dividido. Deus não aceita ser... Deus não pega a fila. Deus não é idoso que se você deixar Ele esperando Ele pega a fila. Deus não pega a fila. Gente, você que está no rádio não está vendo, mas o pastor se emociona. É. Essa emoção, pastor, por que essa emoção? Isso daí é a... A presença de Deus ela não é sentida, ela é notada. Você crê na presença, mas ela tem efeito emocional em você. Porque você traz uma lembrança de tudo aquilo que você já viveu com Deus. E você sabe que Deus é exatamente aquilo. Por exemplo, eu não estou ouvindo Deus agora, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Eu não estou vendo Ele, mas eu sei que Ele está me vendo. E essa certeza, a Bíblia diz que a fé é uma certeza, a presença dEle é uma certeza. E isso provoca em você choro, sentimento, a vontade de dançar, pular. É uma celebração que você quer fazer para Ele. Eu tenho a certeza que Deus está nos vendo agora. Certeza. Que Deus está vendo essa pessoa. Está chorando, triste, dentro do carro, no escritório, essa mulher abandonada, esse filho sem saber o que fazer, esse homem desempregado, Deus sabe quem é você. Deus sabe que você está precisando dEle. Deus sabe. Bispo Tonio Silva, aqui hoje nos estúdios, Salacast é uma família e programa Empreendedores Épique. E se pudesse resumir tudo, é isso, estude a Bíblia, conheça esse Cristo e você vai também se emocionar com Ele. É. Porque você vai sentir uma palavra que me, um texto bíblico que me emociona também é aquele que Jesus chorou, né? Chorou. Ele enxergou a Lívia, todo mundo clamando que ele tinha que ser o rei, ele olhou para aquela multidão e ele chorou. Até peço desculpas para vocês, mas é impossível você, a emoção atrapalha um pouco a gente, mas é impossível você, a gente, puxa quem tem que viver, não tem jeito. É como laranja, qual é o gol dessa laranja? É só que sabe quem chupa, então, não tem como provar. Foi o que a criança falou assim, pastor, como eu posso provar que Deus existe? Ele falou, tenta encher essa peneira d'água. Aí ele tentou, tentou, e falou, mas eu não tenho como encher, assim a água passa pela peneira. Aí ele entrou dentro d'água e disse, a única maneira de você encher a peneira dentro d'água é pôr ela dentro d'água. Você tem que deixar ela dentro d'água. Assim é Deus, a única maneira de você saber quem Ele é, você tem que ter uma ligação com Ele. Aí você sabe, você vai ver que não é uma religião. Não tem nada a ver com religião, com teologia, não tem nada quanto teologia. É com a vida, né, pastor? É com a vida. Então é isso, na verdade o senhor está falando pedindo desculpa, pois eu fico feliz em ver, porque o fato do senhor se emocionar ao falar de Cristo mostra uma vida genuína, né, Cândido? Que é uma pessoa que vive, que se emociona. A gente sabe que Deus, por exemplo, doença, Deus não quer ninguém doente. Mas como que as pessoas ficam doentes, pastor? É uma consequência do pecado. E por que que Ele não cura? Na verdade, a pessoa precisa querer ser curada. Deus, Ele respeita o querer da pessoa, a vontade da pessoa, porque Deus não quer robô servindo a Ele. Deus quer seres humanos, o organismo vivo. Então a pessoa precisa tomar uma decisão e dizer, não, daqui pra frente eu vou buscar a Deus. É o que você fez, eu não vou fazer mais conexão na igreja. Sabe de uma coisa? Se Ele quiser falar comigo antes e depois, mas nesse momento é de Deus. Amém. Ufa! Bispo Antônio Silva aqui hoje no programa. Mas bispo, como faz o pessoal achar o Senhor nas redes sociais? Nós temos um aplicativo, inclusive, o que que é o ECD? ECD é Encontro com Deus. É a primeira vez que aparece a palavra Igreja, ou Church, ou a palavra Comunidade, ou Congregação, que é a mais conhecida. ECD, Encontro com Deus, online. É um aplicativo que você pode baixar em qualquer plataforma. Ah, Android? Qualquer uma. iOS, Android, você pode baixar e ir lá é gratuito. Você tem Bíblia. É só colocar o E, o E de escola, C de casa, D de dado. E, CD, online. Online. Gratuito, é um aplicativo categoria 5, você tem Bíblia, você tem TV, você tem Rádio. O aplicativo tem Bíblia online. É, TV, 24 horas. Com programação cristã. Cristã, 100%. Você tem rádio dos Estados Unidos e do Brasil, rádio mesmo. Música, como aqui, nós estamos aqui na rede Adore. E atendimento 24 horas, que tem alguém do outro lado para orar por você e você tem filmes. Você que está no YouTube está vendo a tela, então, aí, 100% novo. É novo? Novo. É um novo aplicativo. Ah, um novo aplicativo. Bíblia, TV, 24 horas, Rádio Brasil, Estados Unidos, atendimento. Entra lá agora na sua loja de aplicativos do seu celular aí e baixa ECD. E também tem outro aplicativo, né? Tem. Para que é negócio? No caso aqui, os Empreendedores Epic, que é um programa maravilhoso, que está levando você ao empreendedorismo, você pode ligar também se quiser baixar o Life Group, que aí você tem Rede TV do Paraná e você tem outras, outras, inclusive nós estamos aí, pessoal, em todas as LGs e em todas as smarts. Se você quiser baixar lá no próprio aplicativo ECD, você encontra a Rede TV Paraná e a tenda. A Rede TV é de negócio e a tenda é uma evangelização que está agora na Sky com 10 milhões de antenas. Você pode baixar também qualquer antena do Brasil, você pode encontrar a tenda. dentro do Life Group. Life, Life é L-I-F-E, você que está no rádio, Life Group é um aplicativo também que tem... Gente, que legal, vamos colocar inclusive no nosso Instagram empreendedores épicos o link para você baixar os dois aplicativos aí. Pode colocar, se você quiser, depois, Simão, se você quiser, a gente colocar também o empreendedor épico dentro do aplicativo ECD do Life, Sensacional, vou transmitir. Que também é categoria 5 e você pode baixar em qualquer plataforma, tanto no Google Play como no App Store. Sensacional. Então, você tem três aplicativos para baixar aí, Adore mais FM, já está em mais de 20 países, baixa o aplicativo, o ECD online, o E é de... E de escola. Escola, o C de casa, D de dado, online. O que é ECD na real? ECD é Encontro com Deus. Ah! Então, o E de Encontro, o C de com, e o D de Deus. Pronto. ECD online e o Life. Life. Life Grupo, Life Vida, é uma... As empresas que estão aí são empresas que realmente geram dinheiro para evangelizar. O dinheiro dessas empresas evangeliza. Bom, pastor, é o seguinte, gente, estamos aqui hoje ao vivo com o pastor Antônio Silva e ele tem um projeto que ele faz toda tarde e eu lembrei até de um texto de Gênesis 3, verso 8 que fala que Deus passeava ali no jardim na viração do dia e foi justamente quando Adão se escondeu. Ou seja, Deus, ele passeava na viração do dia. O que significa isso? Isso quer dizer que quando Deus, ele... Até que chamaram Deus do alto porque Israel está em cima. Depois, Deus falou, não pode descer, troca com os inimigos e eu vou vencer a guerra. E Deus venceu a guerra estando embaixo, chamou o Deus do baixo. Deus foi chamado também Senhor Nissi, que é bandeira, Sabaote, guerra. Ele foi chamado também Senhor da viração do dia porque ele sempre aparece curando, libertando no finalzinho da tarde. O Senhor Jesus fez isso muitas vezes e isso aconteceu com Adão e depois vai acontecer com Abraão, vai acontecer com Elias, vai acontecer com Moisés e o Senhor Jesus recebia na viração do dia no cair da tarde muitas pessoas doentes e ele curava todas. Por isso que a nossa oração é no cair da tarde, que é o menor calor da tarde do dia que é lá. Inclusive, Israel inicia o seu Shabat também no cair da tarde. Então, já fica a dica, todo dia 6 da tarde? Todo dia 6 da tarde? 6 da tarde. E a Bíblia chama de primeira vigília, né? Você tem a primeira vigília que é às 6, a segunda vigília que é às 8 e a terceira vigília que é às 10. Aí o ouvinte que está agora no rádio ou está online é só baixar o ECD online e acompanhar todo dia. E acompanhar todo dia. Está ao vivo para a Rede TV, para a Tenda TV e para a Sky nas Parabólicas e está ao vivo também no Life, no ECD Life também. Então, você que está hoje aqui ouvindo o programa Empreendedores Épica na Dora e Mais FM e também no estúdio Sala Cast vai ter a bênção de participar também do ECD daqui a pouco. Vai. Inclusive, vai entrar agora no aplicativo pessoas de vários lugares do Estado e fora do Brasil. Bom, quanto tempo está de oração? Há quase 4 anos todos os dias ininterrupto. Mas o tempo do... Duração dura 2 minutos. Ah, é uma oração rápida? É rápida. Sensacional. 2 minutos para fazer uma diferença em horas, né? 6 horas em ponto começa. 6 horas em ponto. Então, faz o seguinte, os ouvintes que estão agora aqui no programa vai ter essa experiência dentro do programa Empreendedores Épica. Vai ser legal. Legal. Então, daqui a pouco, quando for no horário que seria 6 horas, a gente manda bala. Mas vamos falar um pouco de um compromisso que vai ter na próxima quarta-feira. O que vai ter? Olha, vai ter... Na verdade, o ECD também tem uma outra empresa chamada ECD Estúdio e ele produziu A Peregrinação na Terra Santa. E é um documentário inclusive... Estamos no tanque de celular. Aqui aconteceu um milagre que dividiu opiniões. Tá passando a Netflix? É. A Netflix acabou de receber e tá analisando, vai fazer a entrevista com o Caio que quer falar com a gente e tá analisando pra poder lançar isso porque é um documentário original que na verdade não foi planejado, mas foi por Deus não foi por nós. Estamos no tanque de celular. Aqui aconteceu um milagre que dividiu opiniões. Inclusive, aí, tanque de celular. Você que tá aqui no YouTube tá vendo as imagens, né? De Jerusalém. Isso aqui foi uma viagem. Jericó, onde o Senhor Jesus sofreu lá a tentação. Cesareia Marítima onde Paulo foi preso. Tudo documentado. Foi o último dia que Paulo esteve em Israel foi em Cesareia Marítima e no turno do Senhor Jesus onde o senador que era um senador e juiz ali o mar Mediterrâneo no final tá acontecendo agora no Mediterrâneo você sabe que você tem Jovem que é onde Jonas viveu que hoje é pela vida encostada você tem faixa de casa que é onde está lá na igreja pela guerra de Nazaré que o Senhor Jesus morou a nosso grupo andando pelas ruas antigas de Jerusalém estamos indo no túmulo de Davi e aí o Monte Carmelo isso daqui é o cenáculo imagens originais do cenáculo aqui é o cenáculo estamos saindo do cenáculo indo para o túmulo de Davi muito bom então você que está aí no Rio Jordão vendo pelo YouTube tem a imagem daqui do documentário primeira mão e agora na próxima quarta-feira vai acontecer então uma estreia uma estreia no cinema aqui em São Paulo no Eldorado Shopping Eldorado Shopping Eldorado ali na Marginal e na Marginal e quem quiser participar não sei como que está as inscrições mas que dá tempo se de repente alguém está muito interessado quer ver está tocado por Deus entra em contato peraí vai ter um lançamento sim de um documentário da sua jornada em Israel dentro desse shopping no cinema quarta-feira noite no cinema quarta-feira noite e quanto que é para entrar? olha eu acredito que não tem taxa para entrar só tem que se inscrever é gratuita é tem que se inscrever não sei como está as inscrições tem várias pessoas ajudando também eu acho que ele deveria ligar mandar para o telefone 11 94 758 7136 repita 11 9 5 7 9 9 acho que vou gravar aqui 11 9 4 5 7 8 7136 ficou confuso entra agora empreendedores épique manda mensagem por favor dá para colocar na tela candida do telefone depois não dá entra aí agora empreendedores épique no instagram ou no youtube escreve aí boa boa a descrição do vídeo está lá com o link e a pessoa pode fechou tem muita gente contribuindo eu quero ajudar eu quero ajudar o que vocês fizeram porque isso daí não é isso daí é um serviço bacana então faça você pode dar a sua oferta e pode participar da próxima caravana pode participar da próxima caravana olha lá dia 13 quarta-feira às 18 horas avenida Rebouças 3970 cinemark shop Eldorado Pinheira São Paulo sensacional você que está no rádio não precisa estar na internet agora chegou em casa entra no youtube vai estar gravado esse programa vai estar na descrição né Cândido na descrição você vai ter lá como você adquirir seu ingresso gratuitamente mas leve sua oferta e apoie o ministério é isso aí exatamente pastorzão ó já está chegando aqui a parte da viração mas é falta quatro minutos o senhor hoje em dia você é pastor você é bispo sim e é pastor de igreja física sim nós temos uma várias igrejas do encontro com Deus e o monte o monte ele é bem talvez mais conhecido que a própria igreja o monte está aqui na região de em São Paulo ele está na região de Alphaville e o monte ele acontece todo sábado e toda segunda sábado nós acessamos o segundo céu são batalhas espirituais e segunda-feira nós pedimos a Deus o avanço acelerar a nossa vida financeira para que ela sirva a Deus nós reconhecemos a Deus na área financeira então o monte ele acontece já há 22 anos mas há 3 anos que ele está aberto para o público então abre ao sábado aos 18 e abre segunda-feira aos 18 acho que o chamado pastor do monte é verdade então você que quer ter uma experiência com Deus no monte é forte é de verdade região de Santana de Parnaíba Santana aqui na grande São Paulo detém uma parte de Alphaville então lá é onde começou de fato é a região área industrial da antiga Santana de Parnaíba está na Estrada dos Romeiros quilômetro 40 você pode chegar ali e entra para a oração o canjo coloca na descrição também isso daí na descrição do vídeo está lá como ir no monte no Youtube porque não tem nem endereço não tem e dia 25 agora passado recebemos aí pessoas de vários lugares vários estados e vários países que vieram fechar o calendário bíblico do dia 25 o calendário bíblico ele vai do dia 25 de novembro ao dia 3 de janeiro e o calendário de Gregório fecha agora dia 31 de dezembro e reinicia no dia 1º de janeiro nós vamos viver isso também que é a saída de Israel do Egito para a Terra Prometida porque se você não manter uma aliança com Deus se você não manter esse contato com Deus você sai da Terra Prometida rumo ao Egito e se você manter a aliança você sai do Egito rumo à Terra Prometida é o que vamos fazer no dia 1º às 15 horas até às 18 aí também inclusive a pessoa tem que mandar uma mensagem no que quer participar para poder entrar mas com certeza você entra e vai participar e vai ser muito bom Bispo Antônio Silva que sensacional a experiência está aqui hoje com a gente programa Empreendedores Épico e agora vamos falar em experiência vamos colocar o pessoal então aí ao vivo na viração vamos eu preciso de um outro telefone falta 30 segundos bora lá porque a pastora Silvia está aí você que está no rádio agora o Bispo está preparando aqui uma transmissão direto do ECD que é o E de Encontro o C de Com e o D de Deus ECD Online você pode baixar esse aplicativo rapidamente e todo dia você assistir ao vivo a chamada um culto uma oração especial todo dia seis da tarde mas hoje especialmente vou fazer aqui você que está na Dora ele não está conseguindo aqui acho que vou precisar usar o telefone é usar o telefone pastora fique bem fique com Deus pastora entra no aplicativo aí entra no aplicativo Silvia Boni missionária também direto da Itália aqui também conosco ela tem uma história sensacional também vai falar sobre a sua experiência com Deus como missionária e empreendedora na Itália vou marcar para ela estar aqui com a gente então ó você agora que está no rádio aí está no programa também pelo YouTube vai ter a experiência de conhecer o projeto da viração é isso pastor? a viração do dia viração do dia ele está aqui está entrando preparando preparando aqui aí está como que é? vai entrar o pessoal do aplicativo é isso? vai está entrando o pessoal do aplicativo eles já estão aqui estão me chamando porque já está conectado na televisão está na rede TV do Paraná rede TV Paraná já temos mais de 100 pessoas aqui já tem 100 pessoas ao vivo pessoal nós vamos fazer a oração agora mas eu estou aqui com o Simval no empreendedorismo EPIC Empreendedores EPIC na Dori Mais FM na Dori Mais na rádio e nós vamos entrar agora vocês que estão aí na televisão fique atento que vai ser feita a oração agora Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome eu quero lhe pedir Senhor uma benção especial ao Simval aos empreendedores EPIC que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na rádio a Dori eu quero lhe pedir meu pai para o nosso companheiro da sala CAST porque o Cândido Amorim ele foi trazido pelo Senhor nós nos encontramos aqui também aqui uma infinidade de pessoas estão no aplicativo há quase mil dias passou de mil dias quase quatro anos e do outro lado uma infinidade de pessoas que a gente talvez não vai se conhecer fisicamente mas o Senhor já nos conhece e nos conectou através do rádio da televisão e do aplicativo então eu declaro essa palavra para que ela cure purifique e transforme nesse caída tarde onde ela estiver assim como o Senhor Jesus curava as pessoas e trazidas a ela pessoas doentes perturbadas angustiadas e vazias e deprimidas e cheia de dor e aflição Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino a glória e hoje para todos sempre amém amém abre o microfone todos vocês ainda que dê bug diga amém pessoal amém amém olha estamos aqui ao vivo com Deus centenas de pessoas ao vivo todo dia assim pastor todos os dias assim e no caída tarde as pessoas param tudo onde eles estão e aqui tem pessoas de todas as classes e credos até porque nós deixamos de pregar uma religião não dava pra pregar religião e Deus então eu decidi pregar só Deus por ordem dele é melhor você pregar só eu então todos os dias seis da tarde todos os dias o senhor abre uma live no aplicativo sim ECD online ECD online E de encontro C de com e de Deus ele vai acompanhar e acompanhar ao vivo nós calculamos e dá também pra pedir oração ali dá pra pedir a gente calcula que nesse horário aqui esse aplicativo tem cem pessoas mas aquele ali deve ter mais ou menos umas três mil aí pra TV nós não temos como calcular porque aí tá em atinge quatro milhões mas deve tá em mais ou menos cem mil lares sensacional e agora aqui no Adore Adore Mais está em centenas de cidades milhares de pessoas agora das mais diversas classes e dos lugares mais distintos é que a Adore Mais da TV ela tem um raio de alcance de 120 cidades em torno de 23 milhões imagina nós estamos falando de um país São Paulo é um país mais em Portugal pois é mas por cultural Argentina tem 40 milhões São Paulo passou de 40 então a gente de São Paulo pega isso bom gente é o seguinte estamos chegando ao fim do programa e falar sobre o evangelismo puro e simples é você tá no meio do povo como sal e o sal ele se mistura e o desafio da igreja é se misturar e manter a essência é se misturar e manter a essência é um desafio né é ver o poder que tem o sal né e se ele não se misturar ele vai ser pisado Jesus falou né é por causa da luz né a luz ela não faz curva né Jesus disse vocês são a luz do mundo pastor eu vou só fazer um anúncio aqui de um evento que acontecer amanhã que tem esse esse viés é um evento chamado de evento ponte é o encontro de empreendedorismo cristão na igreja presbiteriana na Penha vai acontecer lá vai ter um mutirão também você que quer fazer o seu exame de vista gratuito vai ter um mutirão lá da da visão e vai ter também a opção de você fazer o network o netweave de verdade com cristãos tá na tela aí Cândido chama Inspira Meeting encontro de cristãos empreendedores um abraço pro reverendo a Mauri Oliveira que vai estar com a gente o Kleber e eu também estarei lá com vocês aparece lá a partir das 3 da tarde no sábado ali na rua Marechal Rude 145 na Penha zona leste de São Paulo é só entrar lá empreendedor que faça conexão com cristãos e você vai ficar com conexão que as pessoas se pensam como você porque é engraçado pastor os muçulmanos os árabes todo mundo se conecta os cristãos não não e esse trabalho que você está fazendo é um trabalho pioneiro é um trabalho que ninguém está fazendo eu vejo que é uma força de Deus parabéns pra você e o cristão precisa disso ele precisa entender que a parte de Deus está separada da nossa mas quando as duas são combinadas é explosivo amém e fica e só um detalhe não é um evento feito só pra cristão é feito pelos cristãos sim mas pra comunidade então você tem um amigo que é empreendedor que não é cristão mas tem um negócio tem um projeto vai lá chama ele pra lá eu chamo a evangelista no ponte sim ele não queria ir pra igreja mas ele vai pra conectar tá aí a ponte né tá aí a ponte é então empreendedor e Zé Pique participa lá primeiro inspira a mente inspira meeting né que é presbiteriana da penha pastor João você tem cinco minutos pra deixar uma palavra pra esse empreendedor que pensa assim pô chegou dezembro tá chegando o natal e o ano não foi como eu queria e eu patinei patinei e eu não sei o que faz com a minha vida tô agora no trânsito de São Paulo tô agora no no aplicativo tô no YouTube mas tô aflito o que você falaria pra esse ouvinte empreendedor olha ouvinte empreendedor é Pique você não foi colocado aqui por acaso e não há coincidência até porque Deus não trabalha com coincidência ele ouviu você falar em algum momento em algum em algum lugar ainda que você não tenha ouvido ele ele ouviu você e o que eu quero dizer pra você é que ainda que as coisas não tenham acontecido agora mas elas irão acontecer Deus não Deus não aborta os planos dele Deus é muito correto com o que faz então o que eu quero te orientar é que você faça uma relação daquilo que você pretende no ano que vem ah quero chegar lá quero viajar quero chegar e tal como um empreendedor épico e você no final você você faz pedidos grandes não tem problema pode ser pidão porque Deus não se incomoda e você ser pidão mas lá embaixo você deve prometer três coisas pra Deus porque não obstante você pede ele também te pede é um jogo sagrado você vai pedir e ele também vai te pedir ele vai pedir que você lhe sirva como Deus ele vai pedir que você reconheça ele na sua vida financeira tire a parte dele ele vai pedir que você quando crescer quando prosperar mais você reconheça ele ainda mais pra que você não se torne um egoísta então você reconhecer Deus na área financeira reconhecer Deus como seu Deus colocá-lo como seu Deus isso aqui é o voto de Jacó e o terceiro é a promessa que você vai prometer pra Deus Senhor eu vou fazer isso Senhor pode confiar em mim entrega na minha mão e ele terá o maior prazer porque ele tem a intenção de confiar ele já tem a vontade de fazer ele só precisa encontrar a pessoa certa repita aí os três é você reconhecer reconhecer a Deus na sua vida financeira então você que está nos ouvindo fica adictão faça aliás o cérebro ele atende ele atende mais quando você escreve escreva os seus pedidos exato é importante seus objetivos pro ano que vem e ser rapidão pode ser rapidão eu não sou pai eu sou tio eu tenho alguns sobrinhos eu já me deparei dia das crianças indo comprar presentes eu penso assim pra que ele sobe eu sei o que ele quer eu vou comprar você quer agradá-lo eu não sabia o que ela queria porque ele nunca me pediu olha aí aí eu olhei pra minha irmã o que ela quer porque ela nunca me falou e o meu sobrinho falou tio eu queria isso pra isso eu sei então com Deus é a mesma coisa eu tenho que pedir pra Deus embora que Deus sabe mas ele quer ver a sua intenção o seu interesse tem que partir de você porque Deus lembrando que Deus ele quer que você fale ele já deixou a oração pra isso então você é a dica você escreve o que você quer peça mesmo e lá embaixo aí lá embaixo você faz as três promessas as três promessas número um número um vou reconhecê-lo na minha vida financeira o que passar na minha mão vou te honrar as primícias as primícias primícias não é dízimo primícias é o que passa na sua mão você entrega um percentual pra Deus diferente de dízimo dízimo você tira um valor de dez é dinheiro a igreja agradece mas você não fica com nada porque Deus ele quer que você obedeça o princípio e não o dinheiro então a dica primeiro primeiro Deus primeiro lugar reconhecer Deus na finança segundo você vai colocá-lo ele como Deus mesmo de verdade que é o colocar Deus em primeiro lugar nos seus primeiros pensamentos nos seus primeiros estudos e o terceiro você vai dizer pra Deus Deus o que ficar na minha mão e crescer e prosperar porque o que fica na sua mão ele faz prosperar eu vou fazer a ti coisas generosas eu vou fazer a ti coisas significantes porque as vezes aquelas primícias é muito pouco não vai fazer muita diferença dentro do sistema mas se você que ficou com os noventa ele cresceu você prosperou então você vai sair de um nível de uma frequência pra outra foi o que Jacó pediu Senhor eu não quero apenas te entregar minhas primícias eu quero te levantar uma cidade ele acabou construindo Israel Israel levou o nome do Jacó o Jacó que virou Israel ele construiu um país você vai construir você vai ver Deus vai te dar que você não faça apenas a pintura do templo mas você vai acabar construindo o próprio templo Deus não vai dar o dinheiro pra você por você apenas dar a parte a parte higiênica da igreja ou da instituição do que você está fazendo mas Deus vai te dar condições de você comprar aquele prédio é isso que Jacó estava pedindo por isso que no meio você tem Deus é o meu primeiro ele é o meu primeiro já no início na primeira atitude e ele é o meu primeiro não apenas no que eu falo mas o que ficou na minha mão cresceu tanto Jacó era o tipo de rico que o rico chamava de rico tanto que Deus quando chamou o vô dele Abraão ele já era rico Deus não chamou ele pra fazer ele rico com dinheiro mas rico com gente a primeira riqueza de Deus é o Espírito Santo é a maior riqueza que alguém pode ter porque através dele ele revela Jesus ele te dá a direção na empresa ele te faz você ganhar dinheiro ele te faz você ser empreendedor épico amém gente infelizmente o programa está chegando ao fim pastor agora dê aquele a palavra final aquela bênção final para os ouvintes bendito seja Deus pela sua vida o dia que você nasceu vou dar uma dica posso dar uma dica com certeza quando você estiver terminando uma frase seja no whatsapp seja onde for numa reunião use a seguinte frase tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem no final da frase você escreve da conversa escreve lá tudo bem mas tudo vai ficar bem porque essa é uma frase bíblica e você coloca no mundo espiritual aquilo que você acredita tudo vai ficar bem pessoal amém então tudo vai ficar bem você que chegou em dezembrão aí desanimado olha que palavra bonita estava ouvindo no carro quer ouvir de novo entra lá então no youtube só colocar estúdio salacast está lá ou então adore mais fm não esqueça baixe o aplicativo encontro com deus e cd online e ó saber isso aqui pode ser seu pastor e você vai ser muito 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 impactado aí todos os dias abençoado com essa pessoa que vive o que prega isso que é mais bacana por isso você se emociona cara é emocionante por isso que você prega pastorzão obrigado 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 pela pela sala 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 obrigado por você obrigado eu conheci o Cândido é um presente ele é uma simpatia Rafael ele é um camarada maravilhoso obrigado 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 e tinha alguém aqui conosco também Tiago Sincerão Tiago Sincerão querendo você aqui no programa um dia vambora vem cá faz vem cá corre aqui dá um alô diga oi oi já está acabando o programa dá só um tchau dá um tchau dá um tchau Tiagão qual que é o seu kawai instagram é Tiago Sincerão Tiago Sincerão ele nem apareceu na tela abaixa lá ali você ajoelha você ajoelha olha lá ele é tão sincerão que não queria abaixar vai lá Tiago é o segundo do kawai visualização hoje no Brasil beleza pessoal o programa acabou o Tiago vai estar aqui com a gente vou marcar para ele estar com a gente ele é muito legal estamos juntos e até então segunda-feira quarta-feira no Sistema de Se Vê entra lá empreendedores épicos valeu do kawai visualizador do kawai visualizador do kawai visualizador